Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora, chora Marisa. Cara, todo início de vídeo tem você cantando agora, você já viu, né? Mas é porque você coloca, né? Mas você canta o que você coloca, mas você não precisava colocar. Não pode deixar isso desperdiçado, calar. Ah, entendi, entendi. Pelo menos eu tenho meus dois minutos de fama, né? Como cantora, assim. Oi, gente, eu sou a Natália Romualdo. Eu sou Mara Estela Rosa e tá começando mais um Papo de Preta. E antes desse vídeo começar, a gente já queria pedir pra vocês, pra quem não é inscrito, se inscrever no canal, ativar sininho pra receber notificação, porque é uma vergonha, né, gente? Até hoje, não ser inscrito no canal, pelo amor de Deus. É um botãozinho vermelho embaixo do vídeo escrito, inscreva-se, inscrever-se. Isso, exatamente. Não vai ficar escrito, mas tá lá, bonitinho. Aproveita, vai lá nas nossas redes sociais. A gente tem Facebook, Twitter, Instagram, enfim. Vão lá, dê essa moral pra gente também, beleza? Precisamos muito do apoio de vocês. Bom, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre alguns projetos que temos, né, para este canal em 2017. Pois é. Para o canal e para além do canal, né? Ano passado, a gente teve experiências muito bacanas, de ir em faculdade pra conversar sobre racismo, sobre mídia, porque nós dois somos jornalistas. Vamos em escola. Foram experiências muito bacanas, que nos deixaram muito animadas. E a gente pensou, por que não a gente ir atrás disso, né? A gente sempre recebeu o convite. A gente pensou, por que não a gente organizar algo, fazer algo bem estruturado, pra ir atrás disso, pra oferecer isso pras pessoas. Mas é, e nas escolas, né, gente, que é tão importante, assim, porque falta essa coisa de você falar sobre racismo, falar sobre negritude. E aí, assim, a gente quer ter esse contato mesmo, quer poder levar um pouco de conhecimento que a gente tem pras escolas, pras faculdades, e, enfim, expandir cada vez mais o canal, entendeu? E bombar na vida. E as maritacas resolveram passar gritando aqui agora. É apoio, é apoio. Entendeu? Pois é, se até as maritacas estão apoiando a gente, por que você não pode apoiar também? Não é? Nas escolas, o nosso objetivo principal é fazer realmente uma roda de conversa, assim, e aí conversar com a pedagogia da escola, entender o que eles querem trabalhar na escola com a gente. Assim, a gente tá aberta realmente a ter essas conversas. Já pra faculdades, assim, a gente criou uma palestra específica, que é falando sobre racismo, mídia e hipocrisia. E aí juntando as nossas experiências como mulheres negras e a nossa experiência como jornalistas. E aí você está se perguntando como eu posso ajudar, como eu posso tê-las aqui na minha faculdade, na minha escola. Bom, é muito simples. Vocês precisam só entrar em contato com a gente. A gente tem o e-mail do canal, que vai estar aqui no box de informação desse vídeo. E aí vocês entram em contato com a gente, tem a nossa página no Facebook também. A gente tá sempre lá, super abertas a tudo, a sugestões. E agora estaremos abertas também a essa coisa de parcerias, entendeu? Porque a gente precisa trabalhar, né, gente? A gente precisa ganhar o leitinho das crianças. E eu não sei se vocês já repararam também que em alguns vídeos a gente já colocou no início, né, que a gente tá aberto assim a parcerias com marcas. Produtos, serviços. Exatamente. E de que maneira funciona? Bom, a gente resolveu montar toda uma estratégia pra poder fazer com que, no caso, o seu produto ou o seu serviço seja anunciado de uma maneira especial e diferenciada. E aí, como a Natália falou, pra tudo isso é só entrar em contato com a gente por e-mail que a gente vai conversar melhor com você e ver a melhor maneira de fazer com que a parceria seja boa pra você e ir pra gente. E aí você, aí na sua escola, na sua faculdade, converse com os pedagogos, converse com os professores, apresente o nosso canal a eles, converse com os outros alunos da sua escola, apresente o nosso canal a eles, fale o quanto é importante ter essa discussão cada vez mais forte na sua escola. Quantas vezes você teve a oportunidade de falar sobre isso na sua escola? Sabe, eu na escola, na faculdade, não tive nenhuma dessas oportunidades de ter alguém pra falar sobre racismo, pra debater sobre isso. Isso é muito importante pra nossa formação. A gente tá aqui, assim, de coração aberto mesmo, fazendo tudo isso e pedindo muito, 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 muito encarecidamente a ajuda de cada um de vocês, gente. Por favor. E eu vou voltar a repetir. Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Porque a gente precisa muito, sabe? Que o Papo de Preta cresça pra gente poder, assim, elevar ainda mais o nível da nossa conversa, sabe? Da nossa conversa com vocês e atingir mais pessoas. Porque tem muita gente aqui no canal que vira e fala... Vem pra Salvador, vem pra Recife, vem pra Belo Horizonte. Gente, a gente adoraria ir, de verdade. Só que, assim, não é uma questão de querer, porque se fosse querer a gente estaria com todos vocês, sabe? No Brasil inteiro, assim, é uma questão de ter oportunidade, de ter quem nos leve, uma questão de ter dinheiro, assim. A gente tem o objetivo mesmo, assim, eu e a Natália estamos muito empenhadas nisso, de tornar este trabalho um emprego. Ou seja, tornar isso aqui que dá trabalho também uma fonte de renda. Pra que a gente consiga dar, entregar o melhor pra vocês. Que a gente consiga conhecer vocês do Brasil inteiro e consiga conversar com vocês do Brasil inteiro. Enfim, isso é um objetivo mesmo, é um sonho nosso. E a gente tá trabalhando muito pra isso. A gente precisa muito da ajuda de vocês pra que isso se torne realidade. É, e assim, é questão também de que, à medida em que o nosso trabalho vai atingindo um número maior de pessoas, as oportunidades vão surgindo, oportunidades cada vez melhores. Igual, teve uma menina que ela veio aqui nos comentários e falou, assim, que a gente perde muito tempo na abertura do vídeo, falando essa coisa toda de, ah, gente, se inscrevam, ah, vão lá nas nossas redes sociais. Mas é porque a gente realmente precisa que vocês façam isso. E, no vídeo que a gente fez falando sobre o Grammy, muita gente ficou assim, ah, gente, por favor, não desistam, que não sei o quê, sabe? E, assim, o que eu, Natália, posso falar é que, assim, enquanto eu tiver força, eu não vou desistir. Sabe? Não vou desistir, não vou desistir mesmo. Não vou desistir porque eu já cansei de ficar tanto tempo calada. Eu já cansei de ficar vendo um monte de situações em que eu via racismo acontecendo e não fazia nada. E, assim, é muito bom ter todo esse retorno de vocês, ter todo esse carinho de vocês, porque várias pessoas vieram e até contaram histórias de como o canal tem ajudado. Muito obrigada, gente, com cada mensagem mesmo, 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 mesmo. Eu, particularmente, foi um desabafo, assim, porque tem dias que é difícil e alguns de vocês sabem como é, alguns de vocês que estão em militância de alguma maneira, sabem o quanto é difícil, mas é isso que a Natália falou, sabe? A gente tá aqui pra, sabe, se tiver um dia que tá difícil, que vai cair, mas vai levantar e vai continuar, sabe? Então, muito obrigada mesmo, foi lindo, lindo. Sem contar que a gente tem uma outra aqui, entendeu? Ó, ó, ó. Tem que dizer que eu falo Natália, não tô, Natália. Vitalidade. Vamos lá, sangue, não foi. Ah, tem um dia que eu falo Natália, você tá desanimado, Natália. Vamos lá, vamos lá. Não, vitalidade, tem que ser, gente. É isso aí, então, gente, muito obrigada mesmo pelo carinho. Por todo o carinho, vocês estão maravilhosos. Muito obrigada mesmo. E a gente espera poder encontrar vocês, poder levar essas palestras, essas rodas de conversa e poder olhar no olho de cada um de vocês e dizer muito, muito obrigado. E dar um abraço muito, muito, muito apertado em cada um de vocês e mostrar toda a nossa gratidão. E pra não perder o costume, curte esse vídeo, né? Compartilha. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. E ativa o sininho pra receber notificação de quando sair vídeo novo. Vai lá nas nossas redes sociais. Todas ativas. Muito obrigada mais uma vez por todo o carinho, por todo o amor de vocês. Um beijão enorme. Ótima semana pra vocês. Ótimo fim de semana pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!